Olha só que legal, chegamos a 10k de visualizações aqui na plataforma do Kawai. Muito obrigado, continuem apertando aí no coraçãozinho, continuem compartilhando os vídeos, continuem seguindo este trabalho que está sendo realizado. Você entende recados? A Federação Alagoana de Futebol trouxe um recado muito claro em relação à perspectiva, ideia ou ameaça de manipulação de resultados nos jogos de futebol. A partir do momento em que as casas de apostas invadiram o futebol brasileiro, seja com patrocínio de competições, patrocínio de clubes e a disseminação de tantas casas de apostas, alguns mais espertos tentam, através de crimes, de irregularidades, aproveitar-se das casas de apostas e manipular resultados. E como isso é feito? Isso é feito você comprando jogadores, corrompendo equipes, trazendo um momento ruim para o futebol. E a Federação Alagoana, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Polícia Militar, Polícia Civil, o próprio Tribunal de Justiça Desportiva e também a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, criaram um seminário chamado Jogo Limpo, onde, na verdade, o grande intuito é esclarecer temas, debater temas, mas mandar um claro recado. Se pode até tentar invadir o futebol de Alagoas e fazer a questão de manipulações, mas nós estamos vigilantes, nós estamos atentos. Todas as instituições estão trabalhando em virtude de evitar manipulações. E acho que a unificação de um processo é muito importante para que o futebol continue como sendo um jogo limpo e não com riscos de manipulações. Normalmente, essas manipulações acontecem em competições consideradas secundárias. uma divisão de base, uma Copa Alagoas, mas a federação, os clubes e as instituições do Estado estão atentas. Olho, viu? Se ligue!